Música No Roadshow 2014, evento voltado para representantes, distribuidores e imprensa, a JVC Kenwood apresentou uma nova linha de produtos, com novas tecnologias. Ao todo serão 13 modelos da JVC e 17 modelos da Kenwood. Sr. Walters, Sr. Macoto, tudo bom? Tudo bem. O que o cliente deve esperar sobre a nova linha da JVC e da Kenwood? Bom, eu acho que tem algumas coisas que o cliente já espera. Entre elas, quando está comprando um produto da JVC da Kenwood, obviamente ele espera que seja um produto que tenha qualidade, que tenha durabilidade e que seja um produto que tenha, acima de tudo, a própria qualidade de som e de imagem que são tradicionais, isso já acontece em qualquer produto da JVC e da Kenwood. O que a gente vai surpreender o cliente com esses produtos que nós estamos lançando agora são efetivamente inovações que estão à frente do mercado e à frente da concorrência. Em relação às tecnologias, o grande diferencial que a companhia apresentou é a integração de smartphones com os seus produtos. Em alguns modelos, por exemplo, o DNN 9710BT da Kenwood, é possível colocar a tela do celular no aparelho. Além de ter todas as funções, o usuário não precisa utilizar o aparelho telefônico, já que o comando pode ser através da central multimídia. Então, as principais delas são essas que foram mostradas hoje, principalmente da flexibilidade e da interação ou integração com aplicativos de smartphone e com web. O que o senhor Makoto acha dos nossos produtos? O que ele espera da venda desses novos produtos no Brasil e da tecnologia? Se ele puder falar um pouco dessa tecnologia desses produtos para nós brasileiros. Ok. O que você acha sobre os resultados das vendas ou do marketing aceitam bem ou não os nossos novos produtos? E a segunda pergunta é sobre a sua expectativa sobre a tecnologia envolvida em introdução desses produtos. Qual é a resposta do marketing sobre essas novas tecnologias que são usadas em nossos produtos? Eu acho que essa é a primeira vez que lançarei uma nova tecnologia no mercado. Eu acho que todo mundo está esperando algo novo. É por isso que eu espero uma boa reputação, uma boa reação do mercado. E isso nos motiva a introduzir mais produtos de tecnologia avançados. Então a expectativa dele obviamente é que ao se lançar esse tipo de tecnologia, o mercado espera produtos de maior tecnologia. Então a gente satisfaz essa vontade do mercado e do consumidor. E de certa forma a gente até provoca para que toda indústria, todo mercado sempre se preocupe ou procure sempre oferecer mais tecnologia ainda. Então as nossas expectativas são boas. E aí